Felipe tem 7 anos e tenta fazer tudo como qualquer outra criança. Eu escovo dentes sozinho, como sozinho, faço o dever de casa sozinho, troco de roupa sozinho. Ele nasceu com uma má formação, que o impede de andar sozinho. E ele precisa de cadeira de rodas ou de um andador. Mas nada disso fez com que parasse de sonhar. Ele quer ser jogador de futebol. Muralha. Por quê? Porque eu não deixei nenhuma bola passar no gol. E foi para garantir o direito de brincar de pessoas como Felipe, que o Ministério dos Direitos Humanos revisou uma lei publicada no ano 2000, que trata da adaptação de áreas de lazer para pessoas com necessidades especiais. Agora, 5% dos equipamentos de lazer e brinquedos terão que ser adaptados para pessoas com mobilidade reduzida e deficiência visual. Isso reflete o avanço que a sociedade vem atingindo nas políticas públicas para pessoas com deficiência, que tem trazido esse público cada vez mais para esses meios de circulação que a sociedade oferece. O secretário destacou que a mudança na lei reflete uma transformação na própria sociedade. Para ele, é importante que essas adequações na legislação contribuam para diminuir o preconceito e a divisão na hora de fazer qualquer atividade. Não é apartar, é incluir. Então, é estar na mesma oportunidade, na mesma condição. E para Micheline, mãe do Felipe, a notícia é muito mais do que uma vitória para o filho. É uma maneira de conscientizar a sociedade. Agora, eu acho que é uma integração maior com outras crianças, né? Não portadoras de deficiência, porque é isso que é importante, essa integração, fazer parte de uma sociedade plural, ou seja, que caiba todo mundo, né?